O passageiro que não teve a identidade revelada tem 30 anos. Ele foi encontrado em um ônibus que havia saído de Altamira e seguia para Marabá pela BR-230. Porém, ao ser abordado em novo repartimento no sudeste do Pará, a polícia encontrou um mandado de prisão em aberto contra ele. O mandado foi emitido pela Primeira Vara Federal de Campinas e cumprido pela Polícia Rodoviária Federal. Ao ser questionado, o suspeito confessou que no ano de 2022 foi flagrado depois de engolir cápsulas de entorpecentes em São Paulo. O destino da droga seria para o exterior. Diversos bilhetes de passagens foram encontrados com o suspeito, que teriam sido utilizados para fugir da fiscalização. Ainda segundo a PRF, o destino final do passageiro seria o estado do Maranhão, de onde ele é natural.